As serpentes da Austrália são tão diversas e impressionantes quanto a paisagem que habitam. Enquanto algumas são geralmente inofensivas aos humanos, outras sem dúvida têm um lado obscuro. A taipan do interior cuja picada poderia matar 100 homens, a cobra da morte cujo bote é quase mais rápido do que o olho humano e a píton ametista, equipada para encontrar sua presa onde quer que ela esteja. Essas serpentes causam mais arrepios do que a maioria. E elas sabem como sobreviver nessa terra tão inóspita, vivendo em desertos, florestas e subúrbios humanos neste antigo e vasto continente, lar de alguns dos animais mais incomuns e fascinantes do planeta. Esta é a vida secreta das serpentes da Austrália. Segredos da Austrália Selvagem. Serpentes. Por aproximadamente 50 mil anos, os únicos humanos da Austrália eram os aborígenes indígenas. Eles viviam lado a lado com os animais mais perigosos do país. Eles até adotaram uma serpente arco-íris como uma parte importante de suas lendas. Embora os colonizadores europeus não tivessem uma atitude tão filosófica a respeito dos habitantes répteis, eles encontraram um país inteiro cheio de criaturas perigosas que espreitam, se arrastam e emboscam. na água, na terra e até mesmo nas árvores. Existem mais de 800 espécies de répteis diferentes na Austrália. Enquanto algumas são apenas capazes de dar uma mordida firme em humanos, outras parecem ter saído de pesadelos. Elas podem até ser aterrorizantes para os humanos, mas têm seus próprios desafios para superar. O vasto tamanho da Austrália significa que ela abrange desertos e zonas tropicais e temperadas. O clima pode ser extremo e mudar em um instante. Enchentes repentinas, incêndios florestais e secas. Qualquer coisa que viva aqui deve ser tão durona e adaptável quanto o clima e o terreno. E deve ter uma estratégia de sobrevivência. A píton ametista, ou píton do arbusto, vive no extremo nordeste do país. Nas florestas tropicais úmidas de Queensland ou nos bosques secos. Nessas terras selvagens, ela come perus do mato ou até mesmo pequenos canguros. Mas essa serpente esperta encontrou outro mundo cheio de promessas e presas. O subúrbio. O extremo norte de Queensland é tropical e muito inexplorado. Os humanos tendem a se juntar em pequenos centros habitacionais ao longo da costa. Essa píton ametista se sente em casa. Está acostumada às construções e aos barulhos. E quando ela vem visitar, espera nada menos que uma galinha para o jantar. Ela está usando uma das armas secretas das serpentes para farejar uma refeição em potencial, a quimiorrecepção. Ela usa a língua para rastrear traços químicos de odor. Dentro de sua boca, uma estrutura chamada de órgão de Jacobson analisa moléculas de odor. Ela pode determinar se o cheiro é de uma presa, de uma rival, de um parceiro ou de um predador. Acredita-se que suas línguas são bífidas para serem usadas como guias direcionais porque as cobras podem detectar qual das pontas capta o odor mais forte. As serpentes evoluíram para acomodar todos os seus órgãos em um corpo longo e estreito. Seus pulmões, rins e órgãos sexuais são muito alongados. Elas têm dois de cada um desses órgãos, mas ao invés de estarem lado a lado em pares, um é levado para trás, em direção à cauda. Elas não têm clavícula, mas têm mais costelas e vértebras do que a maioria dos animais. Enquanto os humanos têm 33 vértebras, as serpentes têm entre 150 e 400. Isso as torna extremamente flexíveis e, junto com sua musculatura poderosa, lhes dá uma locomoção hipnotizante e sinuosa. A píton ametista é a maior serpente da Austrália, capaz de alcançar 8 metros e meio de comprimento. Então, para ela, as cercas do subúrbio são moleza. Seu sentido olfativo a leva diretamente para o galinheiro. Ela começa a sua tocaia. Ela entra no lugar. no galinheiro durante o dia. Então, ela se acomoda e espera anoitecer. Ela está adiando o seu ataque. A visão das pítonas não é tão boa quanto a dos humanos e ela não pode errar o bote. Se errar, a galinha pode não apenas escapar, como feri-la. O cheiro de galinha está por toda parte, então seu equipamento de quimiorrecepção não é tão útil. Quando a luz reduz, ela troca para outra arma de detecção de presas. O infravermelho. Como muitas pítons, ela nasceu com um equipamento de captação de calor. Essas cavidades no maxilar da serpente são chamadas de focetas labiais, termorreceptores que permitem que elas vejam o calor. Quando a temperatura cai durante o frio da noite, as assinaturas de calor das presas ficam mais contrastantes. Assim que foca em uma fonte viva de calor, a serpente pode planejar seu ataque. Ela pode ficar no mesmo lugar de Tocaia por muitos dias, esperando que a presa se aproxime. A Píton não tem a intenção de esperar tanto. Ela escolhe sua vítima. Enquanto aperta seu corpo em volta da presa, ela corta a circulação sanguínea dela. Vasos sanguíneos comprimidos impedem a circulação sanguínea para o cérebro e o coração, e a vítima morre rapidamente. Agora ela mostra outra adaptação de sobrevivência das serpentes. Mesmo sendo uma cobra grande, a galinha em comparação com o tamanho de sua cabeça é enorme. É como se um humano comesse uma melancia inteira em uma só mordida. Serpentes não têm nenhuma forma de desmembrar sua presa em pedaços menores para mastigar. Elas têm que engolir inteiras. Então, o crânio das serpentes são muito modificados. Apesar de os ossos em volta da caixa craniana serem sólidos como os dos humanos, o resto dos ossos da cabeça são unidos por juntas muito flexíveis, que são capazes de um alto grau de deformação. Seu maxilar inferior é dividido em duas metades, conectadas na frente por músculos e ligamentos. Cada lado da mandíbula pode esticar muito, independente do outro. A cobra passa presa por seus dentes, encharca com saliva para facilitar a deglutição e, então, os músculos poderosos da cobra se contraem em ondas para mover a presa para dentro. Depois, ela precisa se enrolar e descansar para ajudar na digestão, o que pode levar muitos dias. Essa é outra serpente muito bem adaptada que vive tranquilamente ao lado dos humanos, a cobra marrom. Assim como os sapos e pássaros, ela gosta muito de ratos e camundongos que sempre vivem próximos aos humanos. É encontrada em toda a extensão da costa oriental do norte de Queensland até o sul da Austrália, as áreas mais povoadas por humanos. Ela gosta de se abrigar em coberturas feitas pelo homem, como áreas de construção. Essa cobra é rápida, nervosa e mortal. é responsável por aproximadamente metade das mortes por picada de cobra durante todo o ano. É a cobra mais provável de picar e matar um ser humano em todo o país. A cobra marrom é altamente venenosa. Veneno é saliva modificada, contendo proteínas e peptídeos. Nessa mistura, tem um coquetel mortal de toxinas. Na Austrália, aproximadamente 500 pessoas são hospitalizadas por picada de cobra por ano. O veneno da cobra marrom é neurotóxico, causando fraqueza muscular e paralisia. Apesar de haver um antídoto, a picada da cobra marrom precisa de tratamento rápido. Vítimas que não são tratadas a tempo morrem de parada cardíaca em 30 minutos depois da picada. Se não tiverem um ataque cardíaco, a neurotoxina viajando por seus corpos eventualmente levará a uma parada respiratória. É um dos venenos de cobra mais poderosos da Austrália. Mas há outra espécie de serpente cujo veneno deixa todos os outros a desejar, a lendária taipã. De suas duas espécies principais, a taipã do interior é campeã indiscutível de letalidade. Apesar de comer quase exclusivamente ratos e camundongos, uma picada dessa serpente é capaz de matar 100 homens. Mas como ela vive no centro árido do país, longe da maioria dos assentamentos humanos, picadas em pessoas são muito raras. A taipã costeira não é só mais agressiva do que sua prima tímida do interior, mas também vive mais próxima dos humanos ao longo das costas norte e leste. A píton usa seus dentes afiados e curvados para prender suas presas antes de estrangulá-las. Mas as serpentes venenosas têm um jeito mais engenhoso de injetar seu veneno mais rápido. Pelas presas. Esses dentes curvados e oco são conectados a glândulas de venenos. Grandes músculos espremem o veneno das glândulas até as presas. Há muitas formas de classificar os venenos. Mas as taipãs ficam no topo quase de todas as listas. Muitas vivem nas plantações de cana-de-açúcar das costas norte e leste, que geralmente são infestadas de ratos. Então, na verdade, elas são amigas dos fazendeiros. Absolutamente nada é mais eficiente do que a taipã para manter o número de roedores sob controle. Uma caçadora ativa, a taipã, usa seus quimio-receptores para seguir os roedores até seus ninhos subterrâneos, invade seus lares e envenena tudo o que encontra. Presas de 12 milímetros injetam um coquetel mortal na vítima. Assim como a cobra marrom, o veneno das taipãs é uma neurotoxina que causa paralisia e parada respiratória. Também contém uma enzima que maximiza a absorção e um agente que interfere na habilidade do corpo de coagular o sangue, causando uma intensa hemorragia interna. A urina da vítima pode ficar marrom-avermelhada enquanto o veneno dissolve seus músculos, que então passa por seus rins. É uma mistura mortífera. Até um antídoto ser desenvolvido no início dos anos 50, basicamente toda a picada em humanos era fatal. Mas a ciência também está descobrindo que o veneno também tem potencial de salvar vidas humanas. O veneno é uma substância incrivelmente ativa e complexa, cheia de peptídeos e enzimas que são um verdadeiro tesouro para os médicos pesquisadores. Cientistas estão investigando o potencial de remédios derivados de veneno para tratar diabetes, pressão alta, doenças autoimunes e até o câncer. Benefícios em potencial à parte, o veneno da cobra é uma das substâncias naturais mais nocivas do planeta. Naturalistas se perguntaram por muito tempo por que as serpentes mais mortais precisam que seus venenos sejam tão tóxicos. Uma picada da cobra da morte ou da taipã pode matar suas presas dezenas de milhares de vezes. Uma teoria sobre o porquê do veneno ser tão potente aqui, como as primeiras serpentes australianas estavam evoluindo há milhões de anos, algumas de suas presas desenvolveram resistência ao veneno. Como elas evoluíram lado a lado, predadoras e presas podem ter sido fadadas a uma disputa armamentista biológica. O veneno de cobra teve que ficar cada vez mais poderoso para superar a imunidade das presas, deixando as serpentes de hoje com venenos extremamente tóxicos. Talvez, para apoiar essa teoria, alguns animais como esse lagarto realmente têm certa resistência ao veneno da cobra. Em questão de energia, fabricar o veneno custa caro. Mas as vantagens de tê-lo são enormes. No clima hostil da Austrália, onde é muito difícil de encontrar nutrientes, ter um veneno mortal pode ser a diferença entre a vida e a morte. Ser capaz de subjulgar a presa tão rápido significa que há menos chance de ser ferida por sua vítima em pânico. Serpentes, especialmente as jovens, também podem abater animais muito maiores do que poderiam sem o veneno. Refeições maiores significam que podem ficar mais tempo sem comer. Essencial em áreas onde presas são escassas. Veneno é só uma das especialidades que as cobras têm. Como répteis, elas desenvolveram algumas adaptações incríveis ao ambiente hostil em que vivem. Essa cobra-cipó marrom está tomando sol. Répteis são equitotérmicos. Eles usam meios externos para regular sua temperatura corporal interna. Tomar banho de sol, como esse lagarto de timor está fazendo, coleta calor. Quando eles ficam quentes o suficiente, seus sistemas internos são ativados. Tomar sol em um material condutor e refletivo que absorve calor como uma pedra intensifica o efeito e torna o banho de sol mais eficiente. Diferentes níveis de energia e são necessários para diferentes tarefas. Para carnívoros como essa cobra-rei castanha, tomar sol pode até ser urgente. Ela está caçando seu almoço. A sua estratégia de sobrevivência é ter um cardápio bem variado. Sapos, lagartos, ovos, pequenos mamíferos e pássaros estão todos no cardápio. Ela também come carcaça de outros animais, bem como outras cobras e até mesmo membros de sua própria espécie. Assim que termina de comer, é de vital importância que ela tome sol. Ela precisa chegar a uma temperatura corporal alta o suficiente para ajudá-la a digerir sua refeição. Se a comida for deixada por muito tempo dentro dela, sem ser digerida, pode apodrecer e matá-la. Antes de sequer pensar em caçar, ela precisa se aquecer. Algumas serpentes encontraram uma forma de atrair mais calor, tornando-se painéis solares. Essa cobra vermelha venenosa achata seu corpo para que tenha mais área na superfície que absorve os raios de sol. A píton de cabeça negra não é venenosa e tem uma técnica diferente, pois é vulnerável a predadores. Ela vive em fendas e pilhas de pedras e espera pelas últimas horas da luz do sol. Então a píton coloca apenas a cabeça para fora da segurança de seu lar, minimizando os riscos de ser atacada. Suas escamas negras absorvem os últimos raios de calor do dia e recarregam a cobra, deixando-a pronta para sua caçada noturna. A píton de cabeça negra caça procurando por presas como lagartos, pássaros e mamíferos. Assim como a cobra-rei-castanha, ela também come outras cobras. Ela vive na região norte do país, que abrange terrenos áridos e desérticos, bem como florestas tropicais. Já que ela vive em tantos ambientes diferentes, cada uma com presas diferentes, a píton de cabeça negra é uma caçadora muito adaptável. Apesar do movimento constante gastar uma energia preciosa, um método de caça ativa é uma estratégia bem-sucedida e comum entre as serpentes. Muitas cobras venenosas também passam o tempo procurando por seus jantares, ao invés de esperar uma emboscada. Usando suas línguas para captar odores, elas não ficam apenas ao nível do chão. Ao se levantar, elas coletam amostras de odor carregadas pelo ar. Isso lhes dá um nível diferente de dados químicos e mais informação. Tudo isso é somado para fazer das cobras que procuram por suas presas caçadoras altamente eficientes. Mas nem todas as serpentes escolhem esse método. Essa é uma especialista em emboscadas. A píton verde arborícola é arbórea e não é venenosa. Ela vive no extremo norte de Queensland. Uma área tropical e cheia de presas. Quando jovem, ela passa muito tempo no chão, caçando pequenos lagartos e sapos. Então sua cor é amarela malhada para se camuflar as folhas no solo da floresta tropical. Quando se torna adulta, ela assume um verde deslumbrante. A camuflagem perfeita para a copa das árvores. Ela pega roedores no chão à noite. Durante o dia, ela sobe às árvores à procura de animais que vivam nas copas. Depois de encontrar uma boa posição, a píton verde arborícola para espera que sua presa esteja ao alcance de um bote. Muitas de suas presas são bem adaptadas para ver movimento. Então essa serpente encontrou meios de explorar isso. Ela não só espera pacientemente por uma vítima. Ela tenta traí-la. Ela balança a ponta de sua cauda. Isso é chamado de isca caudal. Ao fazer isso, ela está tentando convencer qualquer réptil ou pássaro que esteja de passagem que a ponta de sua cauda é, na verdade, um delicioso petisco, como um pequeno lagarto. É uma emboscada clássica. Com algo a mais. A VENENOR A velhosa cobra da morte também está à espera de uma presa. Esse camundongo tem bons sentidos. Mas as cores da cobra da morte significam que assim que ela se enterrar na pilha de folhas, estará quase invisível. Ela fica ali à espreita, parada. O camundongo nem desconfia e passa por cima dela. Apesar da cobra da morte não ter sensores de calor como a maioria das pítons, ela capta as vibrações do roedor. E quando o camundongo está por perto, ela pode usar sua visão para focar em seu alvo. A cobra da morte tem um dos botes mais rápidos entre as cobras. Ela pode atacar, injetar seu veneno e voltar à sua posição original em um quarto de segundo. A caça geralmente é engolida começando pela cabeça. Se a serpente tem pouco veneno, há a possibilidade da presa ainda estar viva por um tempo depois de ser picada. Começar pela cabeça reduz o risco da serpente ser mordida. Todas as cobras ficam muito vulneráveis enquanto comem. Suas principais armas não podem ser usadas. Então elas precisam engolir cada refeição o mais rápido possível. E começar pela cabeça é mais rápido. Enzimas poderosas e suco gástrico quebram o alimento e os nutrientes são absorvidos. Esse processo pode levar dias ou até mesmo semanas. Mais algumas partes das presas são deixadas para trás. Para a píton de cabeça negra, o pelo do camundongo que acabou de comer não tem utilidade alguma. O material residual passa pela cloaca, uma abertura perto da cauda que funciona tanto como abertura reprodutiva quanto digestiva. A substância mais pálida é o equivalente à urina dos répteis, apesar de ser muito mais concentrada. Para muitas cobras, lagartos são uma parte importante de sua dieta. Ambos são répteis. Na verdade, acredita-se que as cobras evoluíram dos lagartos lentamente, perdendo suas patas. Na Austrália, o número de lagartos supera o de cobras, com mais de 500 espécies de lagartos contra 300 de cobras. Os lagartos evoluíram de muitas formas diferentes para tentar ficar de fora do cardápio. Uma delas é simplesmente ser muito grande. O lagarto monitor, um dos lagartos da família conhecido como goanas na Austrália, pode alcançar 2 metros de comprimento e 15 quilos. Esse é um verdadeiro carnívoro. Quando totalmente crescido, o goana pode matar coalas e pequenos cangurus. Ele pode até atacar uma cobra. Como uma cobra, ele consegue deslocar o maxilar para acomodar grandes presas. Assim como uma cobra, ele tem uma língua bem bifurcada que entra e sai de sua boca, mandando mensagens químicas para o órgão de Jacobson em sua boca. Os dentes do goana são afiados e virados para trás, como os da Piton, deixando difícil da vítima escapar. Ele gosta de subir em árvores, onde pode ficar de olho em seus arredores. As árvores também são um bom lugar para os monitores menores escaparem de cobras venenosas que ficam no chão, chamadas de elapidae. Apesar de algumas delas escalarem bem, muitas ficam desconfortáveis de subir muito alto. Daqui de cima, o goana pode investigar qualquer cavidade onde possa encontrar comida, como insetos, mamíferos, ninhos de pássaros e até mesmo carcaças. A maioria dos lagartos da Austrália não tem o privilégio do tamanho enorme do monitor. Eles precisam achar outras formas de deter os predadores em potencial. Entre 45 e 60 centímetros, o lagarto de língua azul é uma espécie razoavelmente pesada, mas não chega nem perto do tamanho do monitor. Como outros lagartos menores, ele pode ser presa não só para cobras, mas também de animais que caçam usando a visão, como gatos, cães selvagens e aves carnívoras. Ele também é um lagarto muito lento, então ele conta com um blefe quando encontra um predador, abrindo bem a boca para mostrar sua língua azul. Ele tenta parecer maior e mais agressivo do que realmente é, numa tentativa de deter o ataque. Desconsertar seu inimigo também é uma boa forma de evitar se tornar jantar de uma cobra. Como a cor azul viva da língua do lagarto, esse lagarto dragão australiano tem um equipamento de intimidação anatômico. Quando ameaçado, ele abre bem a boca e ergue uma enorme membrana escamosa que fica em volta de sua cabeça. Como algumas serpentes são mordedoras, como a taipã e a cobra marrom, muitas são bem cuidadosas na hora de atacar. Elas não querem arriscar um ferimento que comprometa sua habilidade de se alimentar, então selecionam suas presas cuidadosamente. Parecer grande e agressivo talvez seja o jeito certo de desencorajar um predador. Ambos, machos e fêmeas, têm uma membrana no pescoço. Esse está de olho em predadores em uma cicada. Conhecidas como fósseis vivos, estudos de DNA descobriram que as espécies de cicada vivas agora têm aproximadamente 10 milhões de anos. Bastante tempo para qualquer espécie se manter na Terra. Seus primeiros ancestrais estavam aqui muito antes do planeta ser dominado por dinossauros. E registros fósseis mostram que elas provavelmente dominavam as florestas da época. A maioria tem uma vida longa e crescem lentamente. Para o lagarto dragão australiano, a planta é um bom lugar de descanso e uma boa vantagem. Alguns, como esse tilíqua rugosa, tentam confundir seus inimigos. Sua cauda é quase idêntica à sua cabeça, o que ele espera confundir um predador por tempo suficiente para uma fuga. Um disfarce ardiloso também pode ajudar alguém a não virar almoço. Tem um lagarto nessa árvore. Essa é uma osga satânica cauda de folha. Suas marcas parecem cascas de árvores e líquen. Esse padrão disruptivo tem o mesmo princípio na qual a camuflagem de equipamentos militares é baseada. Sua coloração é baseada na área na qual ela vive. Se a osga vive em um bosque de árvores mais pálidas, ela também terá uma coloração mais pálida. Na área próxima da floresta, que pode ter árvores mais escuras, ela também terá a pele mais escura. Seus flancos espinhosos difundem qualquer sombra denunciadora. Patas com garras, como as de aves, a ajudam a subir pelas cascas ásperas das árvores. Imóvel, a cauda de folha espera por aranhas e insetos como grilos e mariposas se aproximarem. Como ela passa a noite toda em posição, ela precisa de olhos grandes para permitir entrar a maior quantidade de luz possível. A parte ruim disso é que ela tem retinas que refletem a luz. Então, à noite, o brilho denunciador de seus olhos é uma pista óbvia para seus predadores noturnos, corujas, ratos e cobras. Mas mesmo quando ela está encarando as mandíbulas escamosas da morte certa, ela tem um último truque na manga. Se a situação parece desesperadora, a osga cauda de folha balança sua cauda para chamar a atenção da serpente para ela. Se a cobra morde a isca e ataca a cauda, a osga pode soltar a cauda de seu corpo e deixá-la para trás. Isso dá à cobra um petisco temporário enquanto a osga foge. Sua cauda crescerá de novo em, no máximo, oito semanas. Lagartos e cobras são feitos para sobreviver ao seu ambiente hostil. Mas enquanto as cobras parecem ser aterrorizantes e indomáveis, muitas delas estão sob ameaça de outras espécies. Tem um animal que mata facilmente até a cobra mais mortal das cobras, o sapo cururu. Importado da América do Sul para a Austrália nos anos de 1930, o sapo cururu foi introduzido especificamente para caçar besouros que eram pragas em plantações de cana. Ele foi completamente ineficaz contra os besouros, mas o pior ainda estava por vir. O sapo cururu é altamente venenoso, com glândulas em suas costas e flancos que espelhem potentes toxinas. Quase qualquer coisa que tenta comê-lo, morre. Muitas cobras comem anfíbios e, sem nenhum aviso, pegam os sapos cururu. Elas não tiveram nenhuma chance de aprender sobre como evitar essa presa. Os sapos são tão tóxicos que as cobras morrem com eles ainda em suas bocas. Muitas espécies nativas ficariam felizes de ter uma cobra como petisco. Principalmente se for uma jovem e vulnerável. O jabiru ou cegonha de pescoço negro é enorme, medindo dois metros de altura e facilmente capaz de abater uma cobra. Assim como qualquer uma das grandes aves de rapina em todo o país. Aves predatórias e sapos estrangeiros não são as únicas ameaças para as serpentes. Incêndios florestais são o terror do Outback. Existem histórias e testemunhas de incêndios se espalhando mais rápido do que o galopar de um cavalo. Com certeza é verdade que eles são devastadores para a vida animal. Um incêndio como esse pode começar com um relâmpago e durar dias, tomando o abrigo e a comida dos animais. A maioria tenta fugir, mas muitos morrem. Enquanto muitas serpentes seriam mortas pelo fogo, a píton cabeça negra pode usar o incêndio a seu favor. Ela é capaz de escalar muito bem, mas pode ficar a salvo das chamas, indo para baixo do solo ou para pequenas e apertadas cavidades nas rochas. Esse animal que vive em todos os terrenos tem uma maior quantidade de opções para sobreviver a um incêndio. O crescimento de plantas recomeça perto da sexta semana e pequenos mamíferos e répteis voltam para casa o mais cedo possível. Eles formam um verdadeiro banquete para a píton de cabeça negra, que foi capaz de esperar. Todas as serpentes da Austrália têm seu papel a desempenhar no ecossistema, e muitas desempenham um papel vital no controle de pestes. As serpentes da Austrália encontraram formas de florescer nesse terreno severo. Lindas, bizarras e muitas vezes mortais, as serpentes da Austrália continuam habitando um lugar proeminente em nossa imaginação, assim como em nossos pesadelos. Música 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 Música